O mecânico Elton Assunção Santana, de 28 anos, conhecido como Papa Capim, foi assassinado no final da tarde desta quinta-feira, 15 de janeiro, na rua Arthur de Assis, no bairro Galileia, em Feira de Santana. De acordo com as informações, quatro homens em duas motocicletas surpreenderam a vítima, sendo que o carona de uma das motos sacou um revólver e deflagrou os tiros. Baleado, Elton ainda tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morava na rua Gonçalves Dias, no bairro Campo Limpo. Após o crime, guarnições da polícia militar fizeram rondas na localidade em busca de suspeitos que estavam em motocicletas modelos Honda XRE e outra Honda modelo Tornado. Uma motocicleta suspeita foi vista e, durante a abordagem, os condutores tentaram fugir, sendo perseguidos e presos em seguida. Os dois foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A polícia acredita que pode haver ligação entre a dupla e o homicídio. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.